E aí E aí Última sala 100157 Eita cachorreira É muito nega Eita Caralho Caralho Foi muito rápido Viu viado Pd Vamos pd 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 Que a gente não foi Viúva normal Viúva normal ninguém foi não Só foi a viúva 2.0 Bora agora de 9 rounds Depois dessa daqui Dessa partida aqui Eu vou sortear mais 2 Depois dessa mais 2 Última partida Sorteio mais 2 E a live acaba por aqui E é só lazer Agora Berço Geral pro berço Aperta F5 Aperta F5 aí A galera tá dizendo Que tá com a live atrasada Só aperta F5 O atraso da live é normal Eita errei Deu ruim Empurra mesmo Empurra mesmo Vem 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 Puxa Ele come ele Eita errei Ae porra Ele aí Cadê Silêncio O cara jogar sem fone É horrível Todo buraco O cara Olha o safado Meu Deus Safado Escondido Ô Novak Moleque aí O cara falou em FFL Eu lembrei logo do Novak Eita Que bala Que bala Joãozinho Conta pros teus filhos Vai dormir com dor de cabeça Hein Joga desert sd Vem 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 cachorreiro Vem Só vem Fundo lá tem Acho que tem As cara Já ouviu o flechão aqui Será que passou Ou não O cara tá atirando Feito doido aí Eita Eita Vem 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 Na faca Foro na maldade Respeita porra Vem 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 as costas e eu sem som, tá só no jeito, hein, ai meu deus, ai meu deus, que isso jovem, isso ai é pênalti, viu, cê é loira, era pra ser falta, cadê o cara, viado, ela ta escondida, ae, que linda, hein, essa ta foda, hein, essa ta foda, toma do papai aqui, a bala é beautiful, vamos ver se varanda tem, varanda sempre tem, né, da cara varanda, da cara, to te chamando, não vem, então eu vou pro meio, sem som mesmo, eu vou rushando, é sem som mesmo, ei, rapaz, que isso, eita, salve pro rei, pro seloku cachoeiro, pro mito, 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 pro zero, pro mtx sniper, pro kick silver, pro lohan, pro tkk1, pro lord knight, pro d7 davi, pro persi, pro rei, pro joãozinho caralho, pro epics cometa, pro tk anonimus, pro shot level, e porque saiu aqui, que eu nem vi quem era, vamos ver aqui quem é que saiu aqui, deve ter caído, sei lá, então saiu, tava com sono, vou entrar TS, vou entrar TS, vou entrar TS, última partida mesmo, vou entrar TS aqui, vamos ver a putaria que tá nesse TS aqui, ah, o TS deve tá uma bagunça, quer ver? você é louro cachoeiro? é o bichão mesmo, hein? e aí? entrega, entrega não, entrega não vai, 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 vai eita, o cara já tá na base aí, pô não ah, cara deixa eu fechar aqui, ó só liguei o TS e já ficou, já ficou lagado, mano caralho peraí que eu vou fechar aqui o o youtube redtube aqui, ô, youtube tá saindo a voz não? ah dá um F5 aí que ela, que ela, ela fica mais próxima tem ninguém, ah, vem, vem, vem tem um embaixo matou debaixo? vai, 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 vai eita porra, é muito nega ali, viu caralho geral costa via eita porra, é muito nega ali, viu? não não tá saindo a voz de vocês não lá? tem certeza? então deixa eu, é porque eu devo ter multado aqui, peraí eita é loiro, hein? dragão predador, hein? vou lamber eles aqui, agora o que foi? eita, cagou, não, cagou meu deus, caralho, meu deus setenta e cinco setenta e cinco, ah é foda, mano, tem essa laçoate já demais, cara já ganhou contas caralho, eu acho que é a conta, cara, só pode sei lá, é a conta, é algum, não sei não tem explicação não, cara eu ganhei pro cara, três laçoate no mesmo dia três, tudo com dez tickets ah, nas costas aí, cara dois caras no meio, deixa eu morrer nas costas salve pro Marcio e pro Wenderson, hein? tá saindo a voz de vocês não? peraí, então foi alguma coisa que eu alterei aqui peraí, Mixer ai, só tem o vivo agora, agora vai agora vai eu tinha montado vamos acabar com eles, time joga aqui, joga aqui deixa eu ver, eu vou mudar aqui pra lá joga aí, bebê, arma ali, go 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 granada de fumaça e os granados assim nossa, cara é bonitão nessa área caralho, que bala granada de fumaça que bala, não, eu tava trocando arma, ele tava ali cheirando ali deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar uma coisa aqui se quiser falar, pode tomar vou cair que isso, joga, diversividade que isso, gordinho que isso, gordinho que isso, gordinho não dá você também eu não dá você também, toma um pouco pô gordinho, saiu do meu clã pro, pro leandro vai dar pro leandro é mesmo né? caramba, passa a mão cara pra pegar a arma, mas meu deus, cara meu deus morreu o cara ficou na minha frente pra pegar a arma, mas deixou eu morrer agora aaaaaah aaaaa aaaaah horas 2 já eu não voltei na escola só pra ver o seu loiro, wtf no h É sério, né? Coisa, coisa, eita Tem disso aí Cegão, cegão, tava vendo nada Léo gordinho gordinho Não, não, pera aí, pera aí Essa é foda, essa é foda Tem que parar Ih cara, tem que ver o ombigo do Léo Meu Deus, morre não Tem o ombigo do Léo Tem o ombigo do cara Tem o ombigo, mas sei que não posso, você jogou o meu pó, né? Ih Davi Meu, que nem tô prestando atenção Presta atenção em coisa de coisa assim não Tá que nem um encarlete Vai se foda, né? Vai girar Aí ele colocando, ele colocando forte Eu foguei A mulher da linda É chupa, é chupa Cadê o Flávio? Cadê o Flávio? Ele entrou aqui e saiu Ele tá mutado, cara Não, ele tomou na net Ele caiu Ele tá mutado É, eu acho que ele fica mutado quando ele tá fazendo alguma coisa É Ele tava perguntando se a sala a gente tinha acabado já Acabou a brincadeira Bomba de fulaça Geral parado na base do meu time Que drops Pra ficar com você Aí eu vou mirar se você vai lá e não Tem o tem? Oi moleque, o que que você quer? Tem a arma, tá bom Eita Eita cacete Tá olhando Caralho Acabou Já tirei, já vi Eu errei, escapou Ai meu deus, peraí Maraca, tô vendo por dentro da smoke Na smoke Não, e nas primeiras partidas Eu porra não tô vendo nada na smoke Que merda é essa? Eu fui olhar Lobo É porque nós tava jogando uma copa forfã de coisa De faca Ah Aí cê tá no lobo Passou o peito na smoke Nós ganhou a primeira e depois perdeu e o Yuri caiu A net dele não voltou até agora Passou com a tesoura fogo Caralho E perdeu no caminho Desde de tarde a net caiu e não voltou Se ele não caiu nós tinhamos ganhando O primeiro foi em 59 É verdade O Cícero pecado O Cícero pecado O Cícero pecado O Cícero pecado Também eu vou, filho Tô uma merda aqui Passei dia trabalhando Acordei 6 horas Ai, calma ai, calma ai Fui dormir ontem duas e pouco Tá, doido Nossa, eu vou ter vetura ali, ó Era pra você dormir? Não Era pra você estar dormindo essa hora? Quem deixou as matas nessa massa? Ai, que dá, cara Ai, que dá, cara Deu Mas eu matei Porque eu sou o Michel Peguei um na smoke Cadê o outro? Tem o outro Tem o outro Atrás do outro, né? Atrás do outro É o... É o Davi Tá aqui no meio, cara Eu já morri Ele sempre fica aqui Ah, morreu? Não posso... Eu tava brincando Caralho Largadão, na moral Olha a bomba Caralho Caralho Jogar sem som é foda, cara O cara nas minhas costas e não... É muito ruim, cara Não tem como, não Atenção por quê? O fone Tá quebrado essa merda Ah, tá Só dá pra saber Mas quando eu levo o tiro, mano Aí tem hora que é tarde Tava pro CF Hooks Hooks Quê? Mas você não falou Que você tinha desplugado de novo aí Ah, mas já tá ruim de novo Foi só... Só pra frescar mesmo Tá só... Não... Léo caiu Saiu É isso É isso, Léo Puxa, gente Se não der certo Se não der certo Se não der certo Que eu vou clicar no teste Ele é logo, bebe Posso comer? Não, puxar os meninos aqui Sei Eu não gostei Aham É sério? Você não viu? Aqui, ó... Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Calma, cadê, foi massa Ah, na moral, para que essa porra de gordinha tá chato? Tô eu não, filho. Eu tô falando com você, eu tô falando com o Joãozinho. Mas eu tô, resposta abusa de graça. Ela só me deu de dor, então. Ô Valmi, Valmi aí, hein? Alô, Valmi. Ué, Leandro, beleza? Gordinha, logo. Olha, depois daquele vídeo lá, cê tá ferrado, cara. Fazer o quê? Ninguém viu, não, cara. É, eu vi. Não. Ah, Leandro. Vou até compartilhar com você. Oi? Ah, o cara é camper de trás do tempo. Tô falando, moleque. Ele sempre tá aí. Morre, cara. Boa, cara. Uuuuuh. G1, aí também tá armando de MN, viu vendo? Já vi uns seis anos. Fabi, foda-foda. Que foi, cara? Meu Deus. Vamos jogar, vai jogar ainda. Vai ficar jogando aí. Que machado. Haha. Bora mix depois desse vídeo. Não quero jogar mix. Não briga jogar mix. Ai. O lixo. Obrigado. O Davi, agora cê chora, tá bom? Eu sei que cê vai chorar. Leandro, quando acabar esse tremando é um salve especial com a Clara. E a Clara e a Rita aí. Eu só vi Clara e Rita. Clara e Rita. É, a mãe. Minha avó e a Clara e a mãe dele a Rita. Salve pro 27 Rafa aí, por favor. Eita. Foi mal. Tem um ali. Quero parar de acabar lá ainda. Quero parar de acabar lá ainda. Quero parar de acabar lá ainda. Ai. Toma granada. Correu não. Ah, não dá pra ouvir o cara. Olhando. Que isso? Fala. Cadê esse moleque, velho? Eu ia falar assim, Leandro? É. Só pra ver se eu tô aqui. Agora fica quieto. Olhando. Ah. Que legal. Pode acabar mais. Alve. Tá fundo? É. Tá fundo? Tá pro clã? Legendário. Legendário. Legendário sempre tá por aí também. Nos vídeos na live. Drogas. É, tô ligado. Hipp e D7 na Vermonha. A gente boa. Na Vermonha não é Down? Não, cara. Que isso? Pode mandar só um moleque do YouTube. Que bala. Eu tô falando Hipp e D7 na Vermonha, meu. Ah, é. Porra. É o highlight do moleque. É highlight mamão. É highlight mamão. É. Deve sim. Deve sim ser o rei do foco. Tava pro Novak. O rei do foco da FF. Não. Que rei do foco. Rei do foco. Rei do foco. Só pode. Caralho, o moleque levou todo mundo, cara. Highlight. É highlight. É highlight. De novo. Lembra? De novo aqui. Tá de novo aqui. Que papo é esse aqui? Ahem. Vai daí. Ah, mano. Granada de fumaça. Tá querendo imitar aqui. Eita. Granada no meu pé. Cadê minha N23? Meu Deus. Não é essa, mano. Eu do teu lado. Ai. Ai, meu Deus. Jesus, socorro. Ah. Não. Eu to queirando aqui. Eu to com o de HP. Chegaram 56, 58. Eu to com o de HP, velho. Olha, isso tá pra mim, né? Muito burro. Ah. Agora eu sei. Relou o cachoeira. Agora eu posso. Acabou. Será que acabou? Acabou. Sei. Não, acabou não. Caralho, eu to de Ace. Tô só morrendo, mano. Agora que eu vi. Só morrendo ainda eu to de Ace, hein? Verde não, velho. Olheno. Hum. Pode ir mandar salve pros moleque do YouTube, aí. Manda, 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 manda. A pomba foi plantada na Águia. Salve com o Stargamer. Marlon. Deixa eu ver mais quem. Acho que é assim, hein? Ah, não, velho. É mito, hein? Vai, vai. Flode, flode. Flode, salvei pra mim. É, essa foi a última partida. Vou sortear mais dois pra adicionar, velho. Eu. Dar um salve pros carinha da sala aqui. Pro Jean, pro MTX Sniper, pro Léo. Se é louco, cachoeira que ainda não decorei quem é quem. Gabriel. Silver. Gabriel, quem é o outro? Deve ficar melhor. O doido, o doido, o doido. O doido, o doido. O doido, o doido. O doido, o doido. O doido. O doido. Já tá cansado de falar meu nome, né, Helena? Calma aí, calma aí. Kicksilver, Epix, Cometa, Percy. Alô, PNCX. Iguinho, Joãozinho, Lord Knight. Alô, PNCX. TK Anonymous, Shot Level. Vai dizendo o resto aí, vai dizendo o resto aí. Eu vou falar meu nome, né, Helena? Eu vou falar meu nome. Eu vou falar doido porque o